Brasil, atenção, uma idosa morreu após ser baleada, ela tentou salvar a vida da filha. Os nossos repórteres contam 6 em 1 na capital. As imagens de câmeras de monitoramento registraram a confusão. O carro preto passa duas vezes. O homem discute, são pelo menos quatro tiros. Em seguida, ele sai correndo, entra no veículo e desaparece. As marcas dos tiros ficaram no portão e no muro da casa da família. A idosa foi baleada, segundo testemunhas, para defender a filha. A dona Ilka, de 81 anos, ela recebeu dois tiros porque foi defender a filha. Um dos disparos acertou a barriga e o outro o pé. Segundo as informações, a filha dela estava com o namorado numa sorveteria aqui nas proximidades. Houve uma confusão na sorveteria. A filha e o namorado voltaram aqui para casa. Nessa hora, chegaram os atiradores, disparando na direção da residência. E a dona Ilka, infelizmente, foi a vítima. O filho da vítima, que preferiu não ser identificado, disse que a mãe lutou com os atiradores. Deu uma confusão, os caras queriam tomar a camiseta dele na lanchonete e ele foi fugir para cá. Diz que ele deu uma facada no cara. Daí, a única coisa que correram para cá, ele foi se salvar aqui dentro. Daí, quando eles saíram, encostou o carro para pegar ele. Daí, a mãe foi na frente aqui e a minha irmã foi para sair fora. E ele falou, não, se o cara não está aqui, vamos pegar você. Daí, a única coisa que a minha mãe se enfiou na frente e pegou no revólver. O cara lutando aqui é o único que disparou o revólver nela. Na rua onde a vítima mora, todos estão assustados e lamentaram o ocorrido. Ela não tinha nada a ver com confusão. Estava lá na casa, quietinha, sossegada no portão da casa. O delegado responsável pela investigação está analisando as imagens para tentar identificar o autor dos disparos. A nossa equipe de investigação foi até o local, está ali tentando identificar testemunhas. E, muito importante, as imagens de câmeras de segurança, que vão nos mostrar toda a movimentação dos suspeitos e identificar os autores do crime. Um carro foi apreendido pela polícia. O pivô da confusão também deve prestar depoimento na delegacia de São José dos Pinhais. A polícia acredita que a confusão tem relação com o motoclube na cidade. O rapaz que seria o alvo fugiu do local, não compareceu à delegacia. Nós estamos tentando localizar esse jovem para ouvi-lo e tentar entender por qual motivo as pessoas gostariam de executá-lo.